Olimpia X Flamengo ao vivo. Onde assistir ao jogo da Libertadores? Onde assistir ao jogo do Flamengo hoje na Libertadores ao vivo? Partida de ida válida pelas quartas de final da competição tem transmissão no Facebook Vax por Gabriela Andrade. Para o testudo 10 de agosto de 2021, 17h15 atualizado. A uma hora a Olimpia e Flamengo se enfrentam, nesta quarta-feira, 11h, às 19h15, horário de Brasília. Pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América 2021. A partida, que acontece no estádio Manuel Ferreira, em Assunção, pode ser assistida ao vivo e de graça no Facebook Vax, plataforma de vídeos do Facebook. A equipe rubro-negra, invicta na competição, chega como favorita para o duelo. Assistir ao jogo do Flamengo hoje, ao vivo e online, é possível pelo computador ou em celulares Android e Pony. Também há a opção de acompanhar a transmissão em uma Smart TV compatível ou pela Apple TV, quarta ou quinta geração. Confira, a seguir, como assistir a partida entre Olimpia e Flamengo hoje pela Olimpia X Flamengo ao vivo. Como assistir ao jogo pelo celular passo 1. Para assistir às quartas de final entre Olimpia e Flamengo hoje ao vivo no celular, entre no aplicativo do Facebook no Android ou e Pony. No canto superior direito, pressione o ícone da lupa para fazer uma busca. Depois, digite Cundibol e clique na opção de busca, localizada no canto inferior direito do teclado virtual do celular. Olimpia vs Flamengo na Libertadores. Onde assistir? Equipes se enfrentam pelas quartas de final do torneio. Quando os resultados aparecerem, escolha Cundibol Libertadores. Na próxima página, toque na aba Live para acessar uma página com a lista das próximas transmissões ao vivo de Jogos da Libertadores hoje. Olimpia